Olha aqui gente, eu tô com a amiguinha segredinho da cozinha e quero dar uma dica importante pra ela. Que orgulho! Eu comecei a falar pra ela, mas aí eu parei e falei, não, vamos falar em vídeo. Certo. Ela quer crescer rápido na internet, rápido. Isso, necessita. Mas você precisa chamar atenção. Foi o que eu vi, né? Eu publicava muito vídeo. Mas às vezes não tem como chamar atenção. Igual às vezes, eu vou dar um exemplo, quando tiver uma maratona cheia de gente correndo e ninguém vai me contratar, ninguém vai colocar eu lá, vai colocar uma plaquinha pra eu correr. Mas não tem problema não, já que eu tenho habilidade e força de vontade, eu vou tampar correndo na meia da maratona lá. Claro, eu tenho que me preparar pra isso, né? E se eu pegar e ficar ali correndo muito mesmo e sair na frente, o que vai acontecer? Eles vão me convidar, né? Com certeza. Eles vão me convidar. Com certeza. Ou seja, eu vou me destacar. Você tem que se despontar. Isso. Ninguém me chamou, ninguém vai me pagar nada, porque ninguém levou fé em mim. Mas eu mostrei... O trabalho. O meu trabalho. Aí corri na maratona e saí na frente. Aí vai aparecer várias pessoas que querem me contratar. Certo. Ou seja, o que eu fiz na internet pra crescer? Enquanto tinha pessoas publicando 2, 3, 4 vídeos por dia, eu tava publicando 30, 40, 50 todo dia. Eu tava ganhando na quantidade. Eu não tava nem aí se eu tava flopado. Porque às vezes o cara publicava um vídeo e batia 10 mil visualizações. Mas eu fazia minhas 10 mil também com 40, 50 vídeos. Somando todos. Certo. Aí chegou uma hora que eu vi que não precisava mais fazer tanto vídeo, porque eu já tinha alcançado as visualizações, o público. Aí eu diminui a quantidade de vídeo e hoje eu tenho um público grande. Então... Você manteve. Eu mantive. Agora eu faço 10 vídeos, 15, tem dica que eu faço 20, que eu acostumei. Pra mim é muito fácil. Na realidade, você tá querendo me dizer o seguinte. Conta que estão se iniciando, é trabalho. É trabalho. Tem que trabalhar muito, tem que mostrar trabalho. Se tem 10, 20, 30 vídeos, não tem conteúdo suficiente. Se a senhora botar lá 500 vídeos, os vídeos vão trabalhando sozinhos. Vídeo antigo, ele tá ali, ó. O Rosetano ali, trabalhando. Mas eu tô feliz demais de ter conhecido ela. E eu tô super orgulhosa. Minha servidora aqui. Hoje vai vender a verigela toda, que eu vou ajudar, hein. Eu vou vender, hein. Ela vem lá de Minas Gerais, pessoal. Do Rio de Janeiro pra quem me conhecer, viu. Foi mesmo. Foi mesmo. Ó, um abraço aí, segue ela, tá? Agora, tem uma coisa. É banelada se ele me chamar de gravão agora.